E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza ou não? Seguinte looks aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal, Defensores das Almas. Rapaziada, o videozinho de hoje é bem legal, tá? A gente está falando uma notícia que a gente já estava esperando dentro do jogo, mas já saiu as informações aqui sobre a Pool Selection, rapaziada. Então, a Pool Selection está chegando aí para a gente agora, tá? No caso, eu vou estar falando para vocês da votação, né? Que para quem não sabe como funciona a Pool Selection, o Pool Selection é um bannerzinho que os jogadores, os players, selecionam através de votações, de imagens que tem no Facebook, também no Twitter, eu vou estar mostrando para vocês, tá? De personagens que, conforme a votação for dos personagens que ganhar mais curtidas, eles entram nesse bannerzinho, né? Um bannerzinho que entra dia 25 de dezembro para a gente, tá? Eu tinha esquecido da data, eu tive que voltar o vídeo que eu fiz para não lembrar quanto que é. Então, o bannerzinho da Pool Selection chega para a gente no Natal, 25 de dezembro, beleza? E como que funciona, rapaziada? Geral, se manter da mesma forma como foi o ano passado, eles trazem um round 1 de votação, certo? Com um personagem selecionado, esse que eu vou mostrar para vocês agora, e um round 2 que são outros personagens, e depois os mais votados desses, são 12, né? Então, são 6 de cada round, entram 12 personagens nesse bannerzinho dia 25 de dezembro, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês, rapaziada, já chegou a notícia dentro do jogo aqui, então eu vou estar mostrando para vocês aqui, o que está na capa aqui vai entrar, rapaziada, o Bia Fierce vai entrar, pelo menos na votação da Pool Selection, né? Vamos ver como que está a curtida aqui da rapaziada, né? Então, vamos entrar aqui, a gente vendo aqui, everyone in the seats, né? Então, beleza, o round 1, ele vai ser, como eu disse para vocês, round 1 de votação, tá? Então, ele vai estar chegando aqui para a gente dia 14 de novembro, que no caso é hoje, 4 horas da manhã já começou, ele vai estar o dia 17 de novembro, 13h59, tá? Acabando, esse round 1 já começa o round 2, e aquela também já vai mostrar para a gente também quais serão os personagens do round 2, tá? Então, tranquilo, rapaziada, e como que funciona esse esquema aqui, né? Você pode estar fazendo a votação aqui pelo Facebook ou pelo Twitter, né? Tem Instagram também, Discord, tá? Não tem o Discord da Calabra, não sei como que funciona, beleza? Vamos fazer aqui, ó, vamos entrar pelo Facebook? Então, beleza, rapaziada, eu estou com o Twitter aberto aqui, tá? No caso, eu fiz pelo celular, porque a Steam estava bugada, tá? A Steam estava bugada, não entrava no link nem do Facebook, nem do Twitter, Instagram, só do Discord que entrou, só como eu não achei nada lá, decidi fazer pelo celular mesmo para mostrar para vocês como que funciona, beleza? Quem estiver tentando fazer pelo Steam, pelo menos até o momento que eu estou gravando, não dá certo, tá? Quem fazer pelo celular pode escolher se é Facebook, Twitter, ou quiser fazer nos três também, em todos os links que tiver, fazer a votação, é melhor ainda, tá? Então, a gente vai estar entrando aqui, ó, no caso, eu entro no Twitter, como eu disse para vocês, e aqui já tem a notícia, né? No caso, eles postaram duas horas atrás lá, que o round 1 aqui, no caso, começou hoje, 4 horas da manhã, vai até o dia 17, né? 3h59, votação do primeiro round, que são os seis primeiros personagens, e o round 2, aqui que vai começar dia 17, 4 horas da manhã, e vai até o dia 3h59, beleza? Então, a gente vê a fotinha aqui, né, do com, né? Falando da votação, que o round 1 começou hoje aqui, ó, vote, compartilhe e like, né? No caso, deixo a curtidinha na foto do personagem que vocês querem quem é para o Pool Selection, né? Para ver qual que vai ter mais curtidas para entrar no banner da Pool Selection, que vai ser dia 25, beleza? Vamos ver as fotinhas, rapaziada? Vamos ver os personagens que estão aqui? Então, a gente começa aqui com o Chad Spirit, né? Um ótimo personagem aí, que lê desvio, é... O que mais ali é bom para o que eu te faz também? Sou Reaper Melee, né? Um ótimo personagem, serve para a torre também. No caso aqui, ele recebeu 145 curtidas. Vamos ver as próximas para saber, para ver se a galera votou bem ou votou mal nele, né? Então, 145 curtidas aqui no Chadão. A próxima aqui que a gente tem a Hiruka, né? A Hirukinha é premium também. A gente percebe, ó, a Hirukinha já deu uma caída também, 86. A galera, pelo menos aqui já deu para perceber que a galera é um pouco o Chad, né? Mais do que a Hiruka, se bem que a Hiruka vem bastante também, né? Ela é premium, vem direto em bannerzinha. E o Chad é um pouco mais, digamos que exclusivo, né? A questão de poder vir aí, vem direto também, mas é menos que a Hiruka, né? O Yuki também ficou para trás aqui, né? Com 43 coraçãozinha apenas aqui, né? O Yuki, que é um 714, também é um personagem legal, mas também é premium e vem direto aí também, né? A Jack também, aqui deu 43, a Jack 44. Jackzinha também, outra personagem premium também, lê desvio, mas tem uma gameplay bem cansadinha também. A galera não quis muito botar não, né? Aqui já mudou a história, rapaziada. A Orihime já mudou a história aqui, né? Personagem festiva, bônus de potion, né? Tem uma gameplay interessante também. 533 votos, rapaziada, ela recebeu aqui, né? 533 votos. Toshirinho também, personagem legal, ganhou bastante coraçãozinho também, 302, né? Não tanto como a Orihime, personagem bem legal também, tem uma gameplay interessante e também é bônus de potion, né? No caso, ele farma potions verdes aí, né? Tsukishima, 103. Tsukishima de arena aí, ganhou até... Por ser de arena aqui, por ser prima, até ganhou bastante coraçãozinho, cara. O Moe, 18. Nossa, coitado do Moe, velho. 18 coraçãozinhos só, né? O outro personagem que é premium também, vem direto aí. Não tem como, né? Nossa, entrar um cara desse aqui na Pool Selection, é poda, cara. Com todo respeito ao personagem, mas como, né? O próximo que a gente tem aqui é o Bia Fierce, né, rapaziada? Que é um personagem bem interessante também, mas eu acho muito difícil ele entrar aqui, por ele ser um personagem premium também. Ele é um personagem que não vem direto, né? Pelo menos em bannerzinho. Se eu não me engano, ele veio de trap uma ou duas vezes só, tá? É muito, desde quando ele saiu. Seria legal ter ele, né? No caso, se ele viesse na Pool Selection, eu ia torrar pra tentar deixar ele 5-5, mas eu acho muito difícil ele entrar. Apesar de ser um ótimo personagem, um bom suporte pro Good Quest aí, né? O Handful Stamina também é um ótimo personagem, mas é premium. Mesmo esquema do Biakka também, recebeu 86 coraçãozinhos apenas, né? Rukinha Lunar, ótima personagem, apesar de também é festiva, né? Exclusiva. Aqui com 394 coraçõezinhos, né? Hangiko também, 192 coraçõezinhos. Também é uma ótima personagem, né? Vamos ver o que mais aqui. Momo, né? Momozinho de arena com 53 curtidas também. Personagem premium aí, né? Rose, né? O Rosezinho, 25 curtidas. Esse Rosezinho também aqui é o de arena. Shuhei, 115. Cara, 115 até que recebeu bastante curtida por ser o Shuhei. Essa versão aqui, né, galera? Essa versão mais flopadinha aqui. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Urahara. Urahara de arena também, 86. 86 coraçãozinhos. Vamos ver o que mais aqui. 330 é o Shinji, rapaziada. Bastante, hein? Mesmo ele sendo o primo, 330 é bastante curtida, né? Apesar que esse Shinji aqui é um monstro também, né? Quem tem ele aí sabe o tanto que ele é um ótimo personagem. A gente também tem a Lisa. A Lisa, 458. Deixa eu ver aqui. 330, 458. Da hora, hein? A Lisa também, com certeza, vai entrar na pool selection por esse monte aqui de coraçõezinhos, né? Nossa, coitado do Love, cara. Love, 59, rapaziada. Foi jogado as traças, 59 coraçõezinhos aqui. Dificilmente ele vai entrar, né? Até hoje eu não tenho ele, cara. Acho ele mó da hora. Mesmo ele sendo um 714. Mas nunca joguei com ele. Seria legal ter ele na conta. E aqui começa o verdadeiro poder, rapaziada, né? O caso que a gente tem aqui é a Neliel. 626 coraçõezinhos, né? A gente também tem esse ano aqui com 562. O Itigo novo, 909, hein? O Itigo com certeza vai estar em primeiro lugar do bannerzinho aí, né? A gente também tem aqui o Hitsugaya. Hitsugaya também é versão premium também. Ganhou 154 curtidas. A gente também tem a Onohana 135, versão dela também. Daquele bannerzinho Healer, né? E pra gente fechar aqui o Hanataro, rapaziada. Com 150 coraçõezinhos. Então esse aqui é o nosso bannerzinho, hein? Mentira, esse não é o nosso bannerzinho. Esse aqui é o round 1 pra gente estar votando nos 6 melhores, né? No caso aqui tem 12 personagens, esse mesmo? 23, 24, 25. São 25 personagens pra gente estar escolhendo 6, né, rapaziada? Depois o round 2 vai ter mais 25 pra gente estar escolhendo 6 também, né? Mas vamos fazer uma base aqui dos que vai entrar, rapaziada. Dos que é provável. O Super Pot vai entrar. O Super Pot também, a Isani vai entrar. O Itigo com certeza vai entrar, né, rapaziada? Aí depois aqui já começa a ficar um pouco mais difícil. Vai ter que esperar o final da votação mesmo, né? Mas o que será que poderia entrar aqui? O Shinji tem grande chance de entrar. Quem mais que tem grande chance de entrar aqui? É só a gente ver as curtirinhas aqui. A gente já tem mais ou menos uma base, né? Essa Rukinha também tem grande chance de entrar. O Bia já era. Eu acho que dificilmente ele entra, né? O Toshiro tem uma pequena chance também. Essa Orihime aqui é quase certeza que vai entrar também. Tem 539. Olha lá, já subiu pra 500. Na hora subiu pra 543. Eu não sabia. O negócio é ao vivo mesmo, hein? O negocinho é ao vivo mesmo, cara. A Jack aqui muito difícil de entrar. O Yukio também difícil. Peruquinha. Hum, difícil também. Até o Tiedão, rapaz. Ainda que tá ganhando quase 150 curtidas aqui. É difícil. Então, eu acho que... Vamos fazer os nossos 6. Eu vou dar uma opinião dos 6 que é certeza que vai entrar, tá? No caso, depois a gente vê se vai ganhar ou não, né? No caso, vamos colocar aqui o Ichigo e Sunny. No caso, nelel. Deixa eu ver a Lisa aqui. A Lisa tem grande chance também. Lisa? Lisa? Quem mais aqui? 194 Lisa? Rukia? Eu acho que vão ser esses 6, rapaziada, que vão estar no bannerzinho da Pulse Election no Natal, tá? Aí, no caso, vocês deixam a opinião de vocês aqui que vocês acham que vão entrar. Façam a votação de vocês, tá? No caso, não deixem de fazer a votação, tá, rapaziada? Pra galera que tem no Twitter aí, o Facebook, tanto faz. Ou nos 3, que é melhor ainda, tá? Só não deixem de fazer. Votar nos melhores que vocês acham aí, tá? Mas eu acho que é isso, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aqui que vocês acham que vão estar entrando na Pulse Election. Um videozinho bem curtinho, né? Pra gente só estar comentando aqui os personagens que vão entrar. Os que eu acho que vão entrar. E vocês deixam a opinião de vocês nos comentários, beleza, rapaziada? É, dessa vez aqui o Biakka Fierce não vai entrar não, é difícil. Infelizmente, não vai entrar, né, rapaziada? Então é isso que é o videozinho de hoje, tá? Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até mais, hein? Tchau, tchau.